Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esta linha Alce, creminho aqui, é bem famoso é 3 minutos, promete hidratar o cabelo, ele tem aloe natural e óleo de semente de jojoba toda linha tem esses mesmos ingredientes Olá meninas, o que eu posso dizer dessa linha? É a segunda vez que eu uso esse aqui, o 3 minutos a primeira vez eu comprei lá no Paraguai, paguei R$25, faz bastante tempo agora no Brasil, até nos supermercados, eu vi R$45, tem lojas que é R$35 esse aqui, o shampoo e o condicionador, foi a primeira vez que eu usei agora, dessa vez eu até achei o cheiro dele muito bom, eles tem um cheirinho muito gostoso parece ser um iogurte, muito gostoso mesmo só que meninas, eu não gostei do shampoo e nem do condicionador eu acho assim, eu achei que não cumpre o prometido que é hidratação infelizmente não hidratou meu cabelo toda vez que eu usei o shampoo, parece que ele deu aquela ressecada aqui pegou assim, ficou bem difícil de entrar o pente de passar o próprio condicionador também, não hidratou, não gostei, não aprovei, não vou comprar mais mas esse aqui eu aprovei muito, eu compraria novamente tá até acabando, eu gosto muito dele, que ele hidrata mesmo o cabelo rápido e parece uma manteiga, quando a gente passa ele entra assim no cabelo que deixa o cabelo bem molinho, é muito gostoso assim, usar essa alça aqui tem muito de usar esse condicionador, principalmente meninas depois da praia, o cabelo da gente, quando a gente entra no mar fica bem assim, ressecado, a água do mar deixa o cabelo duro, ressecado e a piscina também, então depois que eu saia da praia eu passava ele e ele hidratou bastante assim o cabelo, não deixou o cabelo ressecado meninas, ele fala que é australiano né, alce eu vi um vídeo da Renata Mais, que ela mora lá na Austrália ela disse que lá na Austrália não tem tal de aloe australiano que não tem essa marca aqui ela disse também que a mesma composição que tem nessas ampolas aqui da Pantene tem aqui, só tem acho que dois ingredientes que é diferente então, assim, o resultado das ampolas da Pantene é muito parecido com o resultado do alce então, assim, eu gosto dos dois, principalmente dessa aqui que é a hidrocauterização, ela é muito boa hidrata muito o cabelo se eu não me engano foi 16 reais nessas três e esse aqui é 45 reais então, assim, ele é 235 ml e esse aqui são esse aqui é 15 ml cada um então, esse aqui pelo valor que esse aqui é 15 reais e esse aqui sendo que ele tem 236 ml compensa comprar esse aqui ainda porque você não vai usar só uma vez aqui no caso seria três vezes esse aqui dá pra usar mais de três vezes né vale a pena ainda comprar ele eu comprarei novamente porque ele é muito gostoso muito cheiroso e... é porque eu gostei mesmo no vídeo de hoje, meninas cliquem em gostei se não é inscrita no canal, se inscreva um beijo pra vocês e até os próximos vídeos então, se inscreva no canal e até os próximos vídeos e só que você quer fazer e se inscreva no canal e aí e aí Tchau.